Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto Ai f*** Eu achei que os caras estavam no B, olha aí agora Já é virar já Olha ali ó Não sei não, vocês não estão no B Os caras pararam ali na frente Os caras pararam ali na frente Os caras vai riscar nada É louco, os caras mostram a chave na pinta do Electróleos Vou parar aqui, vou fazer um 10 Bora Um, dois, dois, dois Sai! 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 Yeah! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bate ele, bate ele 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 Copão, você imagina para dentro da comunidade, a copa está sonada Sai, sai, sai Copão, dentro da casa Copão, a copa está sonada, verifica Está aqui dentro, está aqui dentro A chave ficou lá? Vamos pegar a chave da moto Lá no fundo, dentro da casa Está onde? Lá no fundo, dentro da casa Pegou? Tem a polícia lá Vou deixar o baile para dentro da residência Positivo A chave está no fundo Tchau, tchau. Nossa, pô. Mas passa de verdade, né? Você veio guardado, né? Não, é guardado, pô. Mano, e agora? Renato, é guardado mesmo? Boa tarde, senhor. Oi, Jota. Tá de boa? Então, mas o Renato acabou de ser preso, tem um monte de polícia, mas tá desesperado, mano. Não, não. Tá suave? Tá suave. Então o que é que a gente busca no televisor? Acho que meu pai tá trazendo. É? A volta acerta o televisor. Que susto, mano. Tem só que divertir o televisor. Nossa, mano. Aí ele veio muito de escapamento. Mas os caras muito de boa, né? Ah, é mesmo? Vai pôr o retrovisor já era. Foi espetófono. É? Sei lá, de Vigoiano já alteradinho, então agora vai regularizar. Vai regularizar. Não, tá certo, né? Agora é só regularizar a moto aí, tudo certinho. Aí sim, tá certo. É só retrovisor, né? Só retrovisor e escapamento. Retrovisor e escapamento. Quando eu olhei aquela quentinha ali, eu falei, hum, olha o que eles falaram. Ah. Que pegaram uma Z900. Caraca. Que os caras, pela cidade inteira. Mentira. O cara é brabo, velho. Só que, cara, eu tava... Meu retrovisor quebrou, eu não vi. Aham. Aí eu vi um barulho e tava já na minha cola. Eu falei, meu Deus. Os dois quebrou? Os dois? Os dois. Não, um quebrou aí. Eu tirei os dois. É, ele tirou. Só que foi diferente boa, mano. Não, dá bem, né? Eles tão fazendo o trabalho deles, né? Então... Mas é isso, mano. Vamos. Caramba, quando eu olhei atrás, meita foto, tudo isso, mano. E aí, colega. Tá, beleza, velho? Tá vendo, né? Pode ir na frente já. Oi? Pode ir na frente já. Bota na frente lá, acho, cara. Não, pode deixar. Vai lá. Tem que encostar aqui, né? Vamos na frente lá. Beleza? Bota na frente lá. Bota na frente já, vamos. Vamos, beleza? Pode dar sossegado, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza? Não, 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 não. Sossegadinho. Quer que encoste aqui? Não, 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 não. Posso tirar o capacete, parceiro? Não, não, não. Não, tranquilo, tranquilo. Tem que empinar? Oi? Tem que empinar? Não, não, nem sei empinar, mano. Ah, cara, parada. Capaz. Você empinou agora, né? 160, dois indivíduos, copão. ... Não pode limitar e paria, papão. Não pode limitar e paria. ... ... E aí, até a próxima! E aí, até a próxima! Então era o top do top do top na época, vai levar com certeza, a abordagem, sempre 100% de certeza, era o top, mas aí não vai dar nem pra terminar nossa conversa né, vou deixar a mão pra cima aqui, entrevistar, boa tarde, vou pegar o documento aqui pra você, opa, desculpa, isso, certinho, imagina, obrigado, bom serviço pra vocês aí, aí mata o pai né, vai lá fio, pera aí, deixa eu puxar, o negócio é pesado aqui, posso passar aqui? Obrigado, é pesado fio, obrigado, valeu, fica com Deus, bom então, voltando lá, voltando ao assunto,